Três Luas Três Luas, Dionísio Não te vejo Três Luas, percorro A casa minha E entre o pátio e a figueira Converso e passeio com meus cães E fingindo altivez Digo a minha estrela Essa que é inteira Prata dez mil sóis Três Luas, Dionísio Não te vejo Três Luas, percorro A casa minha E entre o pátio e a figueira Converso e passeio com meus cães E fingindo altivez Digo a minha estrela Essa que é inteira Prata dez mil sóis Círios Círios Amor que se alimenta de uma chama Mão verde e saí-lo Nada Mais luz em ti Mais luz em ti Altar No ar Mão nele Não te vejo Três Luas, Dionísio A casa minha E entre O pátio e a figueira Converso e passeio Com meus cães E fingindo ao te ver Digo a minha estrela Essa que é inteira Prata, dez mil sãos Três luas de anísio Não te vejo Não te vejo Não te vejo Não te vejo Não te vejo